Porque depois do que aconteceu na live, né, que a gente participou, a polêmica, a live que parou a internet A gente pensou, por que não trazer Camila Roçado pra cá? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, meninas e meninos também, tuto pau Camila Roçado é uma blogueira, tá? Que foi muito comentada semana passada aqui no programa Mas antes de qualquer coisa, Camila, conta pra mim o que você faz, né? Que você não tá aí na batalha, não é? É, porque mais línguas falam que eu atiro pra tudo quanto é lado Sim, explica um pouquinho pra gente Então, minha carreira começou, pra quem não me conhece Mas você atira mesmo, amiga? Você atira pra falar a verdade E eu sou de falar mentira, irmã? Ah, não sei! Então, começando A gente quer saber Em 2015 eu comecei, tá, gente? Criei meu canal no YouTube O nome do meu canal é Pira Não Em 2016, eu lancei minha paródia Malandramente Que graças à minha paródia eu estive aqui, nadando na Multishow Que eu participei da primeira edição do Só Pra Parodiar Sim Tá, não ganhei, porque eu era pequena ainda Tinha que ter voto popular, não tinha muito E aí, em 2017, eu fui pro programa famoso do Jair Internet Que eu tive vários vídeos virais da internet Você é da TV, então? Não, eu sou da internet mesmo, irmã Eu comecei com o Facebook, Instagram Depois eu fui pro YouTube Entendeu? E esse ano eu ganhei o reality show Entendeu? Da dona... Eu não sei se pode falar o nome Não, não pode Não, não pode Mas ganhei o reality A gente ficou rica, né Entendeu? Eu não fiquei Vai ter pra alugar um cantinho Entendeu? E eu não entendi Porque as pessoas Elas insistem em falar de mim E querer me diminuir Entendeu? Mano, usa esse microfone aqui Que tá zoado Tá Tão querendo te boicotar É, tô sentindo Vira pra cá, assim É isso Isso Arrasou Fala Agora acho que foi, né Acho que foi E eu não entendi Porque foi citado tanto o meu nome Que na outra live Essa pessoa deve... Já, já, você vai entender É um amor incubado, né Já, já, você vai entender Então, quer dizer que não é a sua primeira vez no multishow Não, não é a minha primeira vez no multishow Você gostou? Claro, eu amo Ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui também Vai sim, com certeza Olha E no Rock in Rio Profetizada, né, amiga? É a primeira vez Sim, é a primeira vez aqui É porque, assim, esse ano Não sei o que tá acontecendo Só as blogueiras mais famosas estão vindo pro Rock in Rio Entendi São as mais selecionadas E vir pelo multishow tem que ser mais do que selecionada Tem que ser muito competente, sabe Pra estar aqui Você é esse tipo de pessoa Ah, obrigada, irmã Ouvir isso de você De verdade Você é esse tipo de pessoa Competente, tá Você sabia... Ah, já perguntei Ah, tá Vamos lá pra uma perguntinha Você é igual a Jojo Que só usa biquíni P? Claro que não, né O que que isso tem a ver, gente? O que que isso tem a ver? Primeiro que eu tenho respeito dela Pra ser igual ela Já começa daí, entendeu? Apesar que o Jojo é ali da Zona Oeste Da onde eu nasci Ah, vocês são da mesma região? Sim Ela é de Bambu E eu nasci em Campo Grande Você já chegou a conhecer? Beijo pra galera de Campo Grande Que isso é esse? Beijo, país de Campo Grande Beijo Vocês conheceram? Não, não a conheço pessoalmente Ela é amiga de uma amiga minha de infância Minto Eu tive no aniversário dessa minha amiga Ela tava lá Mas a gente não chegou a trocar contato Virar best Aniversário de quem? Da agência Ah, tá Pensei que era outra Festa de amigos lá do bairro Você levou o que de presente nesse? Nesse que eu... A gente quer saber Era inteira? Não levei nada batizado Era a Maria Cana Calma Não levei Eu levei a caixinha de cerveja mesmo Que estavam pedindo Certo Tava lacrada Qual, assim, seu hobby? É shopping, festa ou praia? Festa Você não gosta de praia? Curto praia Não, curto praia Como eu falei Desde o início aqui Eu adoro bronze Eu adoro Adoro um bronze Entendeu? Eu sou uma carioca Tem até uma marquinha aqui Mas não sei se vai estar focando É uma marquinha Nossa É neon É neon É neon Estou sentindo Eu gosto muito de fazer o bronze Gosto pra caramba De sol Você se faz em você mesma o bronze? Sei fazer Então, inclusive em 2016 Eu tive o meu espaço do bronze Mentira Gente Nossa, eu não ia imaginar Né, menina Surpresa, né, pra vocês Só falar isso agora, Camila Então, a convite da prima do meu noivo Ela é empresária Tem dinheiro, né Porque até então Eu tava no começo de carreira Não ganhava nem 10 dólares Ah, teve uma sócia Isso Ela me chamou e falou assim Camila, você que tá aí com a divulgação Começando com a internet e tal Eu abri um espaço de bronze E você quer entrar pra parte da divulgação A gente vira sócia Porque você já era famosa na internet Já tava ficando Já tinha participado do multishow Sim Tava começando Tava começando Pisou no multishow, é famoso É famoso É famoso Falta só eu voltar Eu tô esperando o convite pra voltar Aí que eu tava falando Voltou Tá, está aqui graças ao Edu, tá? Eu sei disso Eu sei que foi Aí ela foi e falou Se eu queria entrar com ela de sociedade Eu entrava com o trabalho Ela entrava com o money Falei, vamos, irmã Cara, em dois meses Foi sucesso Peraí, pera, pera, pera Oi Gente, eu não sei se você te lembra Mas ela me lembra alguém Ela me lembra alguém Impossível, sabe? Ah, Suzana Vieira Todo mundo fala com a sua cara dela Ah, deve ser Ah, deve ser Suzana Vieira Minha mãe Não, acho que não é Suzana, não É Suzana, sim Enfim, vai Continua Vamos continuar pensando Depois Vamos continuar pensando Três tapas na cara de vocês Tutapão, vai E tutapueno Aí foi isso, irmãs Aí a gente abriu o bronze Só que na época Eu já tava começando a bombar Como chamava a empresa? Pira não bronze Ah, é outra vez Tinha o nome do meu canal Isso, isso Puxou o nome do canal Isso aí Aí a gente teve Ih, tem que ver Fazemos coquetel de lançamento Foi rafo Imagino que você deve ter tido Muitos inimigos, não é? Aí ficaram com raiva de mim Porque tem gente nessa vida Que acha que só ela pode brilhar Que só ela pode fazer sucesso Entendeu? Tanto que ela mente pros outros Dizendo que ela é pioneira do bronze Do Rio de Janeiro E não é Entendeu? Ué, então peraí, peraí, peraí Peraí Então, não foi você que inventou A fórmula do bronze? Nem eu Só não diz agora Tá, qual é a fórmula Segura a audiência, né, blogueirinha? Ó, já pensa aí Qual é a fórmula Lembra da fórmula, tá bom? Que no final do programa Você vai dizer Qual é a fórmula do bronze? Mas enfim Não foi você que inventou A fórmula do bronze? Não, não, não foi E nem quem diz que inventou Mas tem gente que diz que inventou A fórmula É, diz com mídia, né Porque deu sorte de ter Entrado na mídia primeiro Sério? Aí levou a fama, né Tem um vídeo muito famoso Aqui, tá No canal Que tem uma pessoa que disse Que inventou sim A fórmula do bronze Não inventou, Camila? Claro que não O B, gente Na tabela É de bronze Vamos ver, então, esse vídeo? Mas não é só tomar sol Que fica bronzeado? Tem que ter uma fórmula Tem, não é a fórmula Eles falam tipo uma misturinha Não fala agora É uma misturinha E por acaso Eu ia lá fazer bronze Eu sei que tinha vários produtos errados Que botava em cliente Mas... Eu sou blogueira Então eu entendo de misturinha, gente Mas antes dessa misturinha Vamos ver a mistura ali da TV, por favor Quem ela lembra? Quem você parece muito? É pela voz Tem uma youtuber carioca muito famosa Camila Roçado Camila Roçado Você já ouviu falar? Eu tive o desprezer Tipo assim Para, parou Para o vídeo Para o vídeo Para o vídeo Para o vídeo Nesse momento Percebemos a chateação do Fih Tá? Ele ficou super chateado Fiquei A Gretchen ficou... Gente, a Gretchen não esperava Que isso fosse acontecer com ela Não Nesse momento Eu tentando... O Edu, no caso Tentando apaziguar a situação Olha, carinha do Edu Tentando apaziguar a situação, gente E nesse momento Ela vestiu a pessoa errada, né, irmã? E nesse momento Para o vídeo, gente Que eu tô mandando E nesse momento A gente só deu ouvidos a ela Porque a gente queria saber Da voz dela O que é que tinha Vamos continuar assistindo Não, gente Ela é uma pessoa assim Que só teve um probleminha Muitos anos atrás Pra mim, ela não... Parou! 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 Que problema foi esse, Camila? Então, ela disse na live ao vivo Um probleminha Que teve anos atrás Não, ela deu a entender Ficou explícito Que foi eu ter aberto o meu espaço Mas a gente tá reagindo A gente tá reagindo A esse momento Vamos por partes, por favor Esse problema foi Que eu ia com uma colega minha Pra poder fazer o bronze Na época, manicure Levava ela Porque eu odeio fazer as coisas sozinha Manicure e bronze É, eu tenho uma mania De andar com sombra do meu lado Não sozinha Você não gosta de sombra Você gosta de sol Isso Aí, ela fez amizade Com essa garota E aí, eu era Então, a queridinha dela A blogueira A queridinha do momento A queridinha do momento Da live Ligava, fazia questão Sai, a gente da Tijuca No trem Um sol Pegava aqueles trem lotados Já bronzeava no trem Já chegava no grau Já chegava no grau Já chegava fritada Pegava aqueles trem Na mototáxi Descia, pegava os mototáxis Mas na Tijuca Não tem trem, Camila Peraí Mas central Pegava metrô Trem, central Ah, metrô e trem Explica isso direito Metrô, gente Tem metrô Ela de Tijuca Que deixava na central Na central a gente pegava o trem Pessoa jornalista investigativa Entendi E todo poema Tá Aí, foi assim Maravilhoso Até então Que eu servia pra ela Que a gente fazia Várias divulgações Na época se usava muito Ela vinha do Facebook E eu divulgava e tal E quando ela Eu, na época Eu andava muito com a Filé Que a Filé A mulher Filé A mulher Filé Que já foi muito conhecida A blogueirinha não gosta É que eu não gosto Eu sou vegana Eu sou vegana Eu sou vegana Eu não como filé Entendi Eu não como Depois eu quero saber Porque eu sou vegana Eu sou vegana Tá bom Não me ensinei nada De origem animal Então, por favor, continue Aí, ela tinha os contatos, né O pessoal da imprensa de jornal E levou uma pessoa do jornal Pra fazer uma matéria Sobre marquinha e tal Ah, a Filé Tá fazendo a marquinha do bronze Acabou que naquele dia Tinha uma outra funkeira lá Tinha umas outras meninas E aí, a gente fez Essa reportagem E aí, graças a Deus Como falei nos stories Vou repetir aqui Tava no caminho dela mesmo Tinha chegado a hora dela Foi, tipo, uma matéria Atrás da outra E ela foi estourando Estourando, estourando Tanto que acabou levando a forma Da pioneira do bronze Que não é bem assim Mas, enfim Ela teve a oportunidade Ela foi chamada Pra Fátima Bernard E aí, na época Não ir não, tá, irmã? Que eu sou doida pra ir lá Sim Aí, na época Todo mundo Você foi chamada pra quem? Fátima Bernard Ah, tá Eu falei Bernard Ah, tá Que entende Bernard É o sotaque, né, amiga? É o sotaque, gente Você não entende É o sotaque, gente É o sotaque, gente É o sotaque 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 Não precisa contar qual é o problema É só, tipo, qual o problema? Ela teve uma empolgação Ela quis virar personal bronze E virou Você fez um recurso, não é? Ela não era concorrente Porque, assim, ela frequentava Ela era minha blogueira Minha modelo Depois se rebelou Se rebelou, sei lá Mas, sorte dela Ela não deu certo, né? Se rebelou como? Ué, no dia seguinte Ela resolveu fazer Mas tudo bem Resolveu fazer o quê? Que eu não tô entendendo O seu bronze Ela fez o seu bronze? Isso, ela resolveu abrir um bronze Ah, ela abriu um bronze? Ela tenta de tudo, gente Que qualidade entre bronzes Ela tá na luta Pra ver o que dá certo O que ela se acha, entendeu? Uma hora ela acha Mas ela ainda tem esse bronze? Que eu não vi ela falar Não, durou acho que dois meses Só sei lá Não sei dizer Pode parar o vídeo Por que você parou com bronze? Por que que só durou Apelos dois meses? Então, eu expliquei Como era sociedade A menina tinha outros Tem outras empresas Eu tava começando a dar certo Na internet Então começou difícil Ali de conciliar Porque se eu fosse ter Realmente administrar Um espaço de bronze Eu ia ter que estar lá Todo dia Eu tinha que abrir Aí eu falei pra ela Que não tava mais E você já tinha Suas outras publis Pra fazer Sim, já Então as publis Tava começando Graças a Deus Entrar A divulgação O canal já tinha chegado A 100 mil inscritos Aí eu foquei Eu quis focar Como foco até hoje Realmente eu atiro Pra todos os lados Na internet e na televisão É direito